Rita Ferro Rodrigues assume-se feliz em os nossos corações estão quentinhos. Rita Ferro Rodrigues está a desfrutar de uns dias em família, na capital francesa. Esta sexta-feira, 13 de janeiro, foi um dia muito intenso para Rita Ferro Rodrigues. A comunicadora e o marido, Ruben Vieira, rumaram a França para visitar a Disneyland Paris na companhia do filho. Eduardo, de 11 anos, na sequência de uma promessa feita caso este recuperasse de um problema no intestino. Que sofreu no início de 2021. No final do dia, a apresentadora do canal 11 confessou estar exausta. Mas muito feliz com as memórias que criou. Está frio em Paris mas os nossos corações estão quentinhos. Que dia inesquecível. Construindo memórias 21.800 passos depois, já só vemos cama. Começou por escrever, na legenda da publicação. Amanhã há mais um bocadinho. Obrigada pelo vosso carinho e dicas preciosas. Completou. Obrigada pelo vosso carinho. Obrigada pelo vosso carinho. Obrigada pelo vosso carinho.